1ª Epístola Universal do Apóstolo João Capítulo 1 A Confissão dos Pecados e o Perdão por Cristo Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 2ª Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 3ª Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 3ª Se dissermos que não deixamos, fazêmo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Obrigado.